Salve rapaziada, salve meninas, tudo assim tem, hoje é sabadão, a gente tem vídeo de trilha, olha o Thomas do TV aí na frente, vamos passar ele, e abriu demais, vamos passar pelo canto, uhuuu! O Thomas voando na lombarda, aaaaaaah voei, caramba voei na lombarda mano, agora sim! E aí 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 Vamos lá. 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 Mano, é louco, tio. Caramba, tô comendo coelho aqui. Vamos lá. 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 Galera. Vamos lá. Galera. Vamos lá. Galera. Vamos lá. инг. Segura bem firme no quintal. o seguinte mano. As vezes ele um solavanca aqui nas racingas. Chega num buraco ó. Aí que se joga. É meio duro, é meio pesado, né, e o Honda precisou, né, tem um esquema no volante aqui, no guidão, é mais duro, tá ligado, aí quase fica mais doce, tá ligado? Então, segura bem firme, mano, porque o negócio joga, é, no dia que eu caí lá, que eu não gravei, né, eu, eu sempre consigo falar isso no vídeo, porque é importante, mano, que às vezes a gente acha que a gente anda de moto, que a gente anda de, sei lá, de mobilete, tá ligado? Jockey machine, aí pra quem anda, quem manja, o que que é, né, é um patinete motorizado, vai achar que subir em cima do quadriciclo é a mesma coisa, e não é, por quê? Quadriciclo, tem um movimento, tem um jogo que faz aqui, ó, não sei se vocês já repararam, tem pessoas que andam em duas rodas, né, ou, eles sobem facinho, eles só dão um quebrão e já sobe, tá ligado? Já sobe de duas rodas, esse que é o erro, esse que é o erro, a gente tá pancando aqui, ele dá o sulavante, e ele vai lá e sobe em duas rodas, aí você vai capotar, mano, é certeza, entendeu? Então, por isso que é importante segurar bem no guidão, né, bem firme mesmo, porque ele dá um sulavante, tá ligado? Essa é a dica de hoje. Eu quero agradecer a vocês por estar sempre aí na minha garupa, né, mano? Dando um rolê de pico, né, vocês podem falar, pô, mano, a gente tá só assistindo o vídeo, mas, mano, parece que vocês estão aqui comigo, tá ligado? Eu não tô sozinho, tá ligado? Baleando barato, a filha. Vocês estão aqui na minha garupa, dando o maior rolê também, ó, a paisagem, curtindo a paisagem, ó. A vantagem de vocês é que vocês não tem como se machucar, né, se eu cair, eu vou cair sozinho. É mesmo? É isso aí, mano. É, acho que é pra esquerdinha, né, mano? Você lembra? Eu acho que é pra cá, pode ir, pode ir, eu acho que é pra ir, mas, porque depois desce por aqui, eu acho. Você lembra se é pra aqui? Você lembra pra ir pra antena se é aqui? Entendi. Pra ir pra antena? Não lembro. Ah, tô feliz. Não? Na outra. Na outra mesmo? Tô bem hoje, hein? Hoje eu tô bem. Não, vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Vai. Vai. Ai. Opa. Estamos perdidos. É. Vai na outra. É. Lembrei que lá a gente desce, né? A gente tem. Caramba, eu não pirei nada certo hoje. Mas tá valendo. Ali a gente desce, mano. Aí, galera, vou ficando por aqui nesse próximo vídeo aí. Deixa eu achar a trilha aqui, daí eu volto a gravar. E aí, tchau.